Preparação. Essa é a palavra de hoje. Evangelho de São Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. E a palavra diz assim. Naquele dia o reino do céu será como dez virgens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Cinco delas não tinham juízo e as outras cinco eram prudentes. Aquelas sem juízo pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormiram. No meio da noite ouviu-se um grito. O noivo está chegando, saiam ao seu encontro. Então as dez virgens se levantaram e prepararam as lâmpadas. Aquelas que eram sem juízo disseram às prudentes. Deem um pouco de óleo para nós porque nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes responderam. De modo nenhum, porque o óleo pode faltar para nós e para vocês. É melhor vocês irem aos vendedores e comprar. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras virgens e disseram Senhor, abre a porta para nós. Ele, porém, respondeu Eu garanto a vocês que não as conheço. Portanto, fiquem vigiando, pois vocês não sabem qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, a palavra de hoje vem nos falar sobre preparação. Nós precisamos nos preparar para o encontro que teremos com Jesus. Desde que eu tive acesso à palavra de Deus, eu escuto falar da segunda vinda de Jesus. E eu tenho certeza que você também. Os anos vão passando, o tempo vai passando, a segunda vinda não acontece e é aí que mora o perigo. Nós corremos o risco de nos acomodarmos no tempo. Não aconteceu no início, que eu ouvi, não aconteceu até hoje, então vai demorar mais um pouco. E aí, nós vamos relaxando. Assim como essas cinco virgens sem juízo. Porque o que explica as cinco virgens irem ao encontro de Jesus e não estarem preparadas, irem com lâmpada, mas não irem com óleo, é o relaxamento que elas tiveram no decorrer da caminhada. Nós corremos o risco, irmãos, de relaxarmos na nossa conduta, nas nossas atitudes, na nossa fé. Entendendo que Jesus vai demorar mesmo, então eu vou vivendo de qualquer forma. E aquele ditado popular se encaixa muito bem nesse dia, deixando a vida nos levar. Irmãos, é preciso voltar. Irmãos, é preciso compreender que o tempo da espera, ele não pode nos desanimar. Ele precisa nos preparar. E a cada dia nós precisamos pedir a Deus a graça de estarmos preparados, de estarmos atentos às nossas atitudes, à nossa conduta, àquilo que falamos, como estamos vivendo, para de fato, quando o noivo vier, nós estarmos preparados. Irmãos, não teria sentido algum nós buscarmos o Senhor uma vida inteira e, quando chegar a hora, nós estarmos despreparados. E o que é que vai nos mantermos preparados, o que é que vai nos manter com óleo suficiente para manter a lâmpada acesa? É a nossa intimidade com Deus. Nós não podemos relaxar, irmãos. Nós não podemos nos acomodar na nossa vida de intimidade com Deus. O tempo vai passando, a gente vai avançando, mas nós precisamos avançar na nossa vida de intimidade com Jesus. O óleo é a vida de intimidade que nós temos. Nós não podemos relaxar, não podemos achar que tudo é natural, não podemos nos acomodar na vida com Deus. Porque o Senhor já nos diz que Ele faz nova todas as coisas. Nós precisamos renovar a nossa fé todos os dias. Precisamos pedir o batismo do Espírito Santo todos os dias. Precisamos pedir uma fé avivada todos os dias para nos manter preparados. Porque se o desânimo toma conta do nosso coração, se no tempo da espera eu desanimo, se no tempo da espera eu me acomodo na fé, nós corremos o risco de sermos como essas cinco virgens imprudentes, de ficarmos quando o noivo chegar. Então é preciso, irmãos, retomarmos a uma vida de intimidade com Deus. Uma vida fervorosa, de fé, de oração. Nós precisamos nos manter alimentados pela força que nos sustenta, que nos mantém de pé. É preciso rever, irmãos. É preciso rever como é que está a nossa fé, como é que está esse óleo, esse combustível para manter essa lâmpada acesa. Jesus pode voltar hoje, mas ele pode voltar daqui 10, 20, 30, 40 anos e será que nós teremos combustível para manter as lâmpadas acesas? Irmãos, as dificuldades da caminhada não podem nos desanimar. Irmãos, as decepções humanas não podem nos desanimar. Nós precisamos manter os nossos olhos fixos no Senhor, porque só Ele pode nos dar a graça de termos óleo suficiente para manter as nossas lâmpadas acesas. Deus abençoe a sua vida.